Olá, seja bem-vindo, esse é o História da Literatura Pretenciosa, como já viu, com um tema mais do que brasileiro, que é justamente o samba. Ele, sim, o samba de Agenor Oliveira, o Cartola, nascido em 1908 em Cantagalo, no Rio de Janeiro, falecido na mesma cidade em 1980. Samba, sim, nós vamos falar hoje de 10 letras, 10 sambas, e mostrar para você um pouco desse estilo e por que tanto sucesso em nome dessa entidade, que é a música popular brasileira, encarnada nesse samba, que é conhecido, então, como festa popular. Desde o finalzinho do século XIX até as primeiras décadas do século XX, samba era conhecido assim, como uma festa popular, também sinônimo de cateretê, até de candomblé. Você sabe que este gênero, esse tipo de ação artística, vem do recôncavo baiano, e ele é trazido por conta dos migrantes no final do século XIX. Então, floresce no Rio de Janeiro o samba através desse desenrolar dos batuques, do candomblé, etc. E vai ganhar espaço no Rio de Janeiro através dos cordões. Entre os anos 1920 e 1930, brota a arte de Agenor Oliveira. Ele nasceu na região fluminense, seu avô trabalhava no catete, trabalhava na cozinha ligada ao vice-presidente, na época, 1907, 1908. Então, em oito nasce Cartola, numa região mais próspera, e para a figura que era preto no Rio de Janeiro, começo do século XX, estava Cartola resguardado por essa questão social, que é a vida mais tranquila que podia se levar no bairro das Laranjeiras, então. Com a morte do avô, perto de 1920, um pouco antes disso, Cartola vai se mudar para o subúrguo do Rio de Janeiro, para a periferia, e lá, então, vai tomar contato com outras figuras ligadas à música. Então, isso favoreceu o desenvolvimento dessa arte para Cartola, porque Cartola trabalhou também como auxiliar de pedreiro na juventude, e ele gostava muito de se manter bem vestido, então, ele que trabalhava como assistente de pedreiro, usava esse chapéu, chamado, então, na época de Cartola, que tem um significado aí pejorativo para a época como alguém muito rico, abastado, enfim, a brincadeira pegou, né, e a Genor passou a ser conhecida como Cartola, principalmente depois de seus sucessos com o samba. Muito bem, quais são os sambas de que vamos tratar? Já disse, são dez. O primeiro é esse. O mundo é um moinho. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida. É um começo até pretencioso, porque pelo menos você está vendo que o poeta se acredita mais experiente e objeto do desejo da amada. De modo bastante presunçoso, o eu do texto se reporta à figura amada, que provavelmente o está abandonando, dizendo que ela não conhece a vida ainda o suficiente, como então ele conheceria. O mundo é um moinho, já sabe, é uma metáfora. Grosso modo, o mundo é aquilo que amassa, o mundo é aquilo que revira, o mundo é algo bastante complicado e que movimenta a vida. Repare que o ainda é cedo, o amor, é trocado por preste atenção, querida, o que mostra uma mudança de tom, uma mudança de caráter emotivo, porque pelo jeito a figura da mulher amada já está partindo e está convicta disso. E até que vai chegar no final e vai usar apenas o tu. De cada amor tu herdarás só o cinismo. Então parece que o poeta vai rogando praga, vai amaldiçoando, criticando no mínimo a postura da figura que vai abandoná-lo, que vai para outro amor, que vai para outra vida, não interessa. A figura amada, uma mulher, está saindo e recebe, então, nessa despedida do eu do texto, palavras duras, uma tentativa de fazer com que a figura amada tenha medo de sair, porque vai enfrentar um mundo terrível, tentando dissuadir pela persuasão a figura amada de abandoná-lo. Pelo jeito, não conseguiu. Sobre o poema As Rosas Não Falam, vamos ouvir um pouco o que o professor tem a dizer. Fala, professor. Fala, Caneiro. Fala, pessoal. Tudo bem? Mais uma vez, eu estou obrigado pela honra de participar aqui do seu canal, conversando um pouquinho sobre o gênio, o cartola, os maiores simpistas, que esse país já teve. Eu separei para falar aqui, nessa participação, do meu samba preferido. As Rosas não falam, gosto demais dessa letra. e vamos falar um pouquinho do seu estilo, o samba-canção, ou para muitos, samba de meio de ano, porque era o samba produzido fora do carnaval. A sua principal característica é a temática. No samba-canção, o eu lírico, ele canta uma história de tristeza, de sofrimento, de traição, ou, como gostava o próprio cartola de dizer, um samba-dor de cotovelo. E as Rosas não falam para mim uma das principais letras, uma das principais melodias do samba-canção, pela profundidade da tristeza do eu lírico ao tentar conversar com as Rosas sobre a saudade que sente da pessoa amada. Cartola foi um dos muitos intérpretes que levaram o samba-canção ao país todo, foram responsáveis por sua expansão. O subgênero do samba nasce na década de 20, no teatro de revista, e é realmente conhecido e reconhecido nos anos 40 e nos anos 50, para logo depois, infelizmente, perder espaço no nosso cancioneiro para a bossa nova, que vinha mais ou menos com a mesma temática, não é? Mas aí é um tema que eu deixo para você trabalhar um pouco mais com os nossos, com a nossa audiência. Valeu? Um abraço, carneiro. Tudo de bom. Obrigado, professor Henrique Subi. A saudade é mesmo o tema desse samba-canção. O eu do texto divide com as rosas a saudade que sente da pessoa amada. Como uma linguagem simbólica, as rosas não falam, mas exalam o perfume. Então é algo bastante intenso. Elas coisificam a própria saudade. Elas conseguem transformar a saudade em perfume. É a mágica deste samba. Ao final, o poeta invoca a figura amada para que ela, de repente, pudesse sonhar com ele, sonhar seus próprios sonhos, sonhar os sonhos dele e dividir, então, essa ansiedade e acabar com a tristeza, acabar com a saudade. As rosas acabam sendo um símbolo de conhecimento. É uma marca daquilo que é o desejo, pode ser a sensualidade, mas aqui, no caso desse samba, é interessante perceber que as rosas elas acabam acolhendo o próprio poeta e inspirando o eu lírico a desejar a pessoa amada ter esperanças de que ela volte. Cordas de aço. Ah, essas cordas de aço, esse minúsculo abraço do violão que os dedos meus acariciam. Ah, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende porque perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho pode crer. Eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o teu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. É muito comum referir-se à figura amada no século XX como um violão, fazendo uma referência sensual ao perfil da figura amada, um modelo de beleza. inclusive que vem durando aí até esses tempos, né? Uma figura com um porte similar ao instrumento musical. Esse cordas de aço faz uma referência à possibilidade do poeta estar preso a esse seu instrumento para o bem ou para o mal. De pelo jeito, o poeta perdeu sua amada, né? E ela estaria, então, esperando o tocar do violão, o som do instrumento, o que seria essa mágica que faria, então, a mulher amada aparecer e eles pudessem, então, seguir cantando. O eu do texto, em cordas de aço, conversa com o instrumento, personifica o violão, o que traz uma certa intimidade e um poder a um instrumento musical, como se ele fosse um parceiro, um ser humano, que pudessem buscar a pessoa amada. Como já disse no final, ele vai dizer que vamos os três, eu, você e a companheira, pela madrugada, cantando. Sim, e agora, silêncio de um cipreste. Todo mundo tem o direito de viver cantando. Meu único defeito é viver pensando em que não realizei e é difícil realizar. Se eu pudesse dar um jeito, mudaria o meu pensar. Nesse sentimento de culpa, o poeta prefere mudar o pensamento do que rever a atitude passada, aquilo que o incomoda tanto. No argumento do texto, da letra, o pensamento é como uma folha de cipreste que o vento leva. Então é mais fácil mudar o pensar do que agir de outra forma. Então a ação causaria no poeta mais possibilidade de ser julgado. Já o pensamento pode ser aniquilado, mudado, apagado, pulado. É como uma folha de cipreste. A partir de 1937, com o Estado Novo Varguista, existe essa necessidade de buscar uma identidade nacional, mesmo que forjada. Então há um fomento à indústria fonográfica, a expansão do rádio, e isso acaba fazendo com que o samba passasse a ganhar mais espaço ainda, alcançando a indústria fonográfica. E isso, claramente, abre espaço a esse novo gênero artístico, o samba. Nele vamos encontrar João da Baiana, Pixinguinha, Noel Rosa, Tia Ciata, Bebiana, Tia Prisciliana, Heitor dos Prazeres. Uma constelação de figuras a partir dessa primeira metade do século XX, instalar o samba como sinônimo de festa, de carnaval, de um lirismo que é próprio da literatura portuguesa, desde a Idade Média, desde as cantigas. Esse lirismo, texto lírico, aquele que expressa emoção, dito em primeira pessoa, esse lirismo que vem desde a Idade Média, passa pelo Renascimento, pelo Barroco, o Neoclássico, etc, e vem tomando de assalto a poesia até o próprio século XX, Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira, Bossa Nova, que vai surgir pela década de 1950, ocupando o espaço do samba-canção, como já foi dito. A história do samba no Brasil combina com a necessidade de marcar um espaço para a negritude. Isso vai se desenrolar e principalmente a partir do Rio de Janeiro. passa por São Paulo, também, claro, Salvador e Brasil afora, graças ao rádio, à televisão e ao próprio cinema, é claro. Vamos a mais canções de Cartola, agora. Inverno do meu tempo, surge a alvorada, folhas a voar e o inverno do meu tempo começa a brotar, a minar e os sonhos do passado no passado estão presentes, no amor e não envelhece jamais. Eu tenho paz, ela tem paz, nossas vidas muito sofridas, caminhos tortuosos, entre flores e espinhos demais. Já não sinto saudade, saudades de nada que vi. O inverno do tempo da vida, adeus, e eu me sinto feliz. o texto traz um caráter narrativo logo no início, com o surgimento da manhã e com ela folhas a voar e as lembranças antigas, lembranças tristes. A letra faz esse paralelo, então, entre o passado e o presente, pois em outros tempos havia muito sofrimento para o casal apaixonado e amigo. Na atualidade, sobra felicidade, sobra a paz para ambos, o que faz o poeta não sentir saudade mais do seu passado. Quando o texto é nomeado como o inverno do meu tempo, esse inverno transforma-se numa metáfora de um período endurecido, recolhido, em que há pouco movimento, frio. Sobra uma outra metáfora ainda nesta frieza que o nome inverno indica, ou seja, pouca paixão, pouco calor, pouco amor. Essa é a parte que o poeta quer esquecer. Alvorada Alvorada lá no morro que beleza Ninguém chora não há tristeza Ninguém sente de sabor O sol colorindo É tão lindo É tão lindo E a natureza sorrindo Tingindo Tingindo Você também me lembra Alvorada Quando chega iluminando Meus caminhos tão sem vida E o que me resta é bem pouco Quase nada De que ir assim vagando Numa estrada perdida O samba contrapõe a paisagem do morro A realidade triste do poeta Dentro desses seus caminhos Como ele diz Tão sem vida Uma maneira de ter mundo melhor seria o momento da chegada da pessoa amada Comparado aqui claramente ao amanhecer no morro Lugar sem tristeza Muito lindo Uma visão romântica idealizada pura Olha Todos sabemos até os que não moram no morro que a vida desses locais pelo Brasil é bem árdua Às vezes saneamento básico é precário falta transporte pouco acesso a diversão lazer etc Agora o texto de cartola aponta para uma visão como já se disse romântica utópica talvez do morro teria maravilhosa vista uma terra muito linda feita de alegria Lembra aquele poema do Gonçalves Dias né Canção do Exílio Que é feito de você O que é feito de você ó minha mocidade ó minha força a minha vivacidade o que é feito dos meus versos e do meu violão troqueio sem sentir por um simples bastão e hoje quando passo agurizada pasma horrorizada como quem vê um fantasma um esqueleto humano assim vai cambaleando quase cai não cai pés inchados passos em falso o olhar embaçado nenhum amigo a meu lado não há por mim compaixão a tudo vou assistindo a ingratidão resistindo só sinto falta dos meus versos da mocidade e do meu violão nesse samba o eu lírico vê que a sua mocidade não mais existe a vivacidade não é mais a mesma ele demonstra tristeza pela passagem do tempo isso é claro né o que se lê aqui é o poeta ressentido no momento da vida relatado no texto está sem amigos sem os versos sem o violão e quase cai não cai o bastão pode ser uma símbolos bengala como pode ser o cigarro o texto pode ser também uma alegoria aos novos tempos referência agurizada né que pasma os novos tempos que chegavam à música brasileira em meados dos anos 1950 a bossa nova então pode ser uma referência a essa agurizada que frequentava lugares refinados gente que não era necessariamente do subúrbio nem do morro enfim a bossa nova deu outra roupagem ao samba embranqueceu por assim dizer a música típica que veio lá do recôncavo baiano chegando a Rio de Janeiro no final do século XIX sala de recepção essa letra homenageia a estação primeira de Mangueira que tem as cores verde e rosa coincidentemente do time de futebol fluminense do qual Cartola era torcedor essa escola de samba que a Janora Oliveira ajudou a criar é uma alegoria a escola é uma alegoria do morro da região onde mora gente simples gente pobre ela é chamada de sala de recepção a escola Mangueira permite que haja acolhimento e nenhum rancor diz lá como podes Mangueira cantar é o terceiro verso é uma pergunta retórica que envolve aquilo que é próprio do morro aquilo que é próprio daquele lugar de subúrbio envolvido em questões precárias da vida social saiba diz verso 4 que não desejamos mais nada a noite a lua prateada silenciosa ouve as nossas canções ou seja para compensar uma situação adversa na vida comum existe essa sala de recepção a escola a escola estação primeira de Mangueira sim este é um samba com jeito de relato pessoal o poeta está indignado porque não foi perdoado em função de sua blasfêmia ou seja culpou o céu o senhor pela infelicidade amorosa pela infelicidade amorosa pessoas a sua volta criticam essa mal ação a blasfêmia o que gera revolta porque segundo o texto todos já foram perdoados quando erraram menos ele o poeta argumenta a este senhor que fez promessas porque era de um grande amor que necessitava e pelo jeito não foi atendido reparem que o eu poético o eu do texto ele não está arrependido pelas blasfêmias mas busca uma salvação o sim solitário do primeiro verso indica que deve haver esse perdão é uma afirmação contundente praticamente intimando os céus a livrá-lo da culpa vale a pena lembrar do soneto a Jesus Cristo nosso senhor do bom baiano barroco Gregório de Matos tudo a ver disfarça e chora o samba critica com algum escárnio o amor platônico de uma senhora por alguém como se vê na quarta linha a pessoa que tanto querias antes mesmo de raiar o dia deixou o ensaio por outra aqui o ensaio é uma metáfora para relação nova relacionamento ou seja o sambista mudou de escola antes do carnaval ou então seu amor se foi antes da realização amorosa desejada o que gerou um choro imenso uma hipérbole vai molhar o deserto triste senhora a letra dá uma lição a essa mulher sobre platonismo chamado aqui de gostar de longe como você vê aí gostar só de longe não faz ninguém chegar perto e o seu pranto ó triste senhora vai molhar o deserto é platonismo não serve pra nada mesmo muito bem espero que tenha gostado não deixe de curtir compartilhar comentar é o Brasil é o samba é o samba é o samba é o samba